Graças a Deus do povo vosso nome, e graças a Deus do vosso Espírito, que todos os caras de amor, e de menor vez a paz da terra. Porém, Deus, que instruísse o coração dos vossos fiéis, com os dúvidos do Espírito Santo, mas Deus, que instruísse o coração dos vossos fiéis, com os dúvidos do Espírito Santo, que todos os caras de amor, e de menor vez a paz da terra. Porém, Deus, que instruísse o coração dos caras de amor, portanto, esse noventário, sempre abertos às novidades que Deus quer realizar em nossas vidas, e que são necessidades permanentes na nossa caminhada e na nossa vida. Precisamos de estar abertos, acolhidos a toda a vida do Senhor, que é realmente marcar com a sua presença a nossa caminhada e a nossa vida. E que começa justamente na celebração, que começa quando estamos reunidos, como família, onde Deus se manifesta de uma forma, parece maior ou mais forte, justamente para nos alcançar, para chegar ao ser humano, para chegar a todos nós. para chegar ao ser humano, que é um dia, não é? Liguei de manhã, estava acho que trabalhando, não atendeu? Para dizer justamente isso, que eu queria sim, hoje à noite, que eu estava muito sábado, mas que eu estava muito assim, bastante. Não tive gripe, mas tive gripe, parece, né? Mas já tomei tudo do remédio, já tomei tudo do remédio, já tomei tudo do remédio, tudo do que é necessário. Portanto, essa toxa não pega ninguém. Já era uma toxa velha, não passa mais, ela não se espalha mais. Ela tem saído só em mim agora, né? Tem que me deixar em paz, mas manter o medo da toxa. Mas, certamente, durante o momento da transversão, eu vou descer. Mas não se preocupe, né? Para quem puder fazer o melhor que vai fazer. Pedir justamente, né? Essa iluminação da Pouco do Alto, do Espírito Santo de Deus, que a gente possa iniciar essa noite, né? Com alguma missada, alguma coisa, que possa ajudar a todos vocês, façam participar desse novenário, façam participar dessa festa de muita intimidade, com muito amor, sobre a Bíblia e se revelar em nossas mãos. Queria aproveitar, já que a repetição desses dois, é para você que está a experiência da paz, e nós sabemos que é tudo delicado, ou pelo menos esperançosos, de que possamos celebrar, pedir, né? Fazer com que a gente seja sensibilizado por tantas realidades que nós vemos na sociedade, em nosso meio, que não são realidades de paz, mas que são realidades adversas. Ao desejo de Jesus, a uma luta proposta da Igreja, ao desejo também do nosso Papa, pedir pela paz. Lembrarmos ao papel ontem, na vida de Fátima, de todo o contexto que estava por detrás da Paz Santa de Fátima. era justamente a ausência de paz, era justamente o terror da guerra. Em 1937, a Bíblia salava, o mundo, principalmente a Europa, e, por pedagógico, por desejo da Igreja, na Paz Santa de Fátima, ele se pede, que recebemos pela paz, faz uma convocação ao mundo, que se preocupa com a paz, ora pela paz, e que coloca uma intenção especial a intenção de nosso Senhor. E por isso, que, antes de dar a paz, nosso Senhor aparece para as crianças, ensinando, né, a experiência de oração, mostrando passos que eles pudessem iniciar, mas sem esquecer da realidade da paz, rezar pela paz. pedir ao Senhor que as pessoas pudessem realmente experimentar o povo na conversão e pudessem, entre elas, construir a paz. Rezando para os outros, fazendo com as pessoas que não levem, não levem, e não se preocupem com que a sua fé tenham pelo menos a nossa intenção, tenham, a nossa peste, para que o dia seja tocado por Deus. esse é o papel da igreja, é o papel de todos nós, é a responsabilidade de Jesus. E esse tempo especial que nós adoramos, né, o tempo da paz, o tempo da Páscoa, é o tempo de Jesus preocupou muito em falar da paz. Em falar da paz, é uma necessidade na sociedade. Mas o erro muito maior entre os seus discípulos que estavam recebendo o dever, a responsabilidade de continuar o anúncio do evangelho, sem a presença física de Jesus, e que eles necessitavam mostrar para o mundo, mostrar para a sociedade, que eram pessoas que se amavam, que eram pessoas de paz, que eram pessoas boas, e que queriam fazer porque todos todos os percados para viver esse bem. Viver bem, as irmãs, é uma necessidade. E viver bem, também, é uma forma da gente dizer que vivemos em paz. o que não significa que quem luta ou quem vive a paz não tem, também, suas preocupações, suas dificuldades, as percepções e tudo mais. Mas são pessoas seguras na caminhada. São pessoas que não vão desistir diante das dificuldades porque sabem que não estão sozinhas. São protegidas por Deus. O Senhor faz parte da vida delas. Pouca universidade é um livro, né, está fazendo um resumo na forma de dizer da Bíblia, das escrituras e com quem a palavra paz é citada durante todo o tempo da Bíblia 161 vezes. Então a palavra paz na Bíblia ela aparece 161 vezes. Vai nos ensinar a importância com certeza e a necessidade dessa e a necessidade dessa paz. por isso que a gente perfeita, né, a preocupação de Jesus que ver o mundo, né, sendo apresentado como o príncipe da paz, o rei da paz. E aquele que orientou, né, e colaborado com os anjos que todos pudessem levantar e digitamente se afastam. Portanto, o Espírito de Deus quer derramar nossas vidas é também o Espírito de paz, é também o Espírito de amor, é também o Espírito de comunhão. Eu queria, né, ver alguma outra ção de fixos justamente que pudesse ajudar numa reflexão melhor que eu pudesse deixar uma coisa melhor para vocês. E, por outro, como é que eu vou lendo? Mas eu vou lembrar uma coisa que possa ser passada para vocês. E já que na primeira ponta é isso que eu vou lendo. Foi a primeira resultado que eu tive e que deve ser também uma um desafio para nós. Essa é a quantidade de vezes da palavra paz citada na Sagrada Escritura. Como você tem de mim, como eu vou lendo, mostrando a importância dessa palavra. Mas o que é a paz? Claro que eu tenho que se eu não tomo um tomo. Vão dizer quais você é feliz. É viver a época, né? É viver a felicidade. É viver a dorinha. Mas eu disse que a paz não significa muitas vezes ausência de ser de sofrimento. O importante na paz é você ter a grande certeza que, desde antes e mais você está em comunhão com Deus. Ele caminha com você. Ele participa da realidade que você vive. Ele vai te ajudar. Ele não vai deixar de me proteger. Portanto, isso não vai criar de nós com certeza o desejo da paz. Desejar paz ou sonhar com a paz é simplesmente construir algo que seja muito bom para mim, que me coloque em comunhão com Deus e que me coloque também em comunhão com as pessoas que nos irmãos. Três coisas. Eu precisaria a paz comigo mesmo, eu precisaria a paz do comunhão de Deus e eu precisaria a paz do comunhão dos irmãos. Isso, a Bíblia é recheada dessas orientações e que a gente possa realmente viver essa paz. Como disse, Jesus foi o primeiro a ser apresentado como um preenso da paz em dom especial de Deus dado para a humanidade. Ele era toda solitaneada, toda a sua vida e ele teve essa preocupação de dizer que a paz que ele trazia, a paz que ele ansiava, não é a paz que o mundo dava. A paz que o mundo dava é uma paz passageira, filiência, não se suspeita com o silêncio, é uma paz que não se coloca na comunhão de Deus, na comunhão dos irmãos e na comunhão do inimigo. A paz que Jesus traz, que é diferente do mundo, é uma paz realmente harmoniosa. que nos traz a felicidade, que fortalece a comunhão de Deus de todos os irmãos. Portanto, é de chegar como donos desse cara, uma força do alto de Deus, presente na minha vida, mas que eu tenho dever de partilhar as demais pessoas. São Paulo diz que essa paz ela foi salada ou ela foi tornada a aliança, quer dizer, compromisso de Deus com a humanidade no momento que Cristo está pegado na cruz. Eles saíram a paz com o mundo, eles saíram a paz com a humanidade, derramando o seu sangue na cruz. E derramando o seu sangue na cruz, ele está reconciliando a humanidade, ele está pacificando o mundo, ele está dizendo que a sua presença, que a presença do Pai, vida como o Espírito está fortalecida ou completada como o Espírito Santo, é o que precisa de paz. É uma realidade que todos precisam realmente vivenciar. A paz que Jesus fala, portanto, é uma paz que nos traz tranquilidade, porque nós temos a garantia de que estamos assistidos pelo Senhor, de que Ele também conosco. não estamos sozinhos. Nós ouvimos a leitura primeiro de hoje, não é? Falar de Paulo. Alguém se perguntou com a paz. E agora me disse, não tenha que ir em todo. Pode anunciar aonde você quiser. Pode enfrentar, pode caminhar. Eu vou estar com você na prisão, preso, na universidade, onde quer que você esteja, eu estarei com você. não tenha medo e chegar aqui de paz. Porque a certeza que mesmo o cidadorista ser por todos, ele não tem por Deus, ele é um enviar de Deus, ele é protegido. Se o mundo nos odeia, como diz a Bíblia, não é? É que não compreendeu a proposta do Evangelho, a proposta de Jesus, que é sempre uma proposta de paz. A igreja de Jesus e Vós e Vós nós estamos tratando como falam um tempo especial, que é o tempo da Máscoa, da Resilução. E no tempo da Máscoa, eu destravo duas coisas muito importantes para ser beneficiadas por nós. Primeiro, perceber que a Máscoa é um tempo de milagre. o Jesus que necessita é um Deus que chega realizando transformações na vida das pessoas. É um Deus que não deixa a realidade sofredor e as pessoas como estavam. É um Deus que transforma, é um Deus que modifica, é um Deus que cura. E depois isso, todo esse alunso de cura, de libertação, de esperança para esse Senhor no meio do povo precisa ser mostrado. E aí, é o destemão. Milagre, testemunho, são as duas grandes exigências que nós precisamos ter no tempo da Máscoa. Vocês serão testemunhos de tudo isso, não é? Vai ser a festa de domingo, a festa da sessão do Senhor. Vocês serão testemunhos de tudo e as esperanças pelo batismo de jornalista até o momento que o povo vai no céu. Vocês serão testemunhos de tudo isso. Tudo isso o quê? Tudo que ele ensinou, tudo que ele fez, tudo que ele ensinou, precisa ser testemunhado, precisa ser levado pelos discípulos. Quais pessoas? Mas o que eu dizer, isso é, a igreja, mesmo tempo da Páscoa, nem sempre viveu nessa tranquilidade, nessa paz. Vivia com medo, má incerteza, diante da percepção, diante da questão acreditável, muitas vezes faltava paciência, não é? Dos discípulos e as pessoas rejeitarem, não querem escutar a palavra, não querem dormir bem. Tudo isso é uma dificuldade dificuldade de lutar para o avanço. Mas eles não resistiram, eles permaneceram firmes. E é justamente por isso que Jesus volta para o Pai. Ele disse, né? Eu volto para o Pai, mas eu não estou me afastando em vocês. Eu vou voltar novamente, né? E é preciso que eu vá, porque se eu não for, vocês vão ficar sozinhos? vocês vão ficar mortos. E aí nós fazemos testemunho, não vamos fazer nada. Não vamos convencer, nem converter em ninguém. É preciso que eu vá, mas eu vou voltar. E vai voltar como, né? Vai voltar como, como, como a terceira pessoa, a gente pode dizer assim, vai voltar para o Espírito Santo. E como a igreja chega? É só preando justamente o som de paz. Me chama muita atenção, o texto de João quando ele diz, né? Jesus chegava e eles estavam em portas fechadas. E as portas fechadas, para nós significa medo. Eu não posso fazer nada. Eu não tenho condição. Eu sou incapaz. E eles estavam em casa e aquela que significava a igreja também. porque eu não tenho que formar, né? A igreja e os discípulos estavam fechados, estavam com medo. Não há incerteza da recebição, apesar de ver, né? Tantas e tantas vezes o Senhor recitava de vez. E é por isso que quando Jesus chega, ele chega a abrir as portas e só prendou para não ser com medo. portanto, meus irmãos e irmãs, esse som de paz, ele é dispensável no abuso da organização. Ele é dispensável para que a gente possa vivenciar a palavra de Deus na igreja. Ele tem que fazer parte, ele não é uma ajuda, algo acessório, mas é algo primordial que tem que fazer parte do nosso trabalho de organização. E o que que acontece quando Jesus chega e sopra e abre as portas? Eles não podem ter mais medo do mundo. E eles pedem realmente do mundo. Porque eles são de uma forma correta e falam e são possuídos pelo Espírito Santo. Existem as duas possessões. Eles ficam cheios do Espírito Santo e começam a falar. E aqueles que falam da paz, liga e periga, eles falam da paz, eles falam do amor, eles falam do Evangelho, eles falam da necessidade do testemunho, eles falam de tudo que é bom que Deus plantou de chame do coração e da bandeira para que seja partilhada. Qual é o Espírito que nós nos possamos? Para esse marido. Que nós deixamos para esse marido. Qual é o Espírito que se manifeste em nós? É o Espírito de paz? É o Espírito de irmandade? É o Espírito que é o que cria a caminhada em nós? Ou é todo o Espírito aqui que agrada o Espírito que é o 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 Espírito que vive, o Espírito que for uma alegria, o Espírito que só toca uma alma, só que fica e não ajuda, o Espírito da insatisfação constante, da frustração e do dinheiro. o Espírito é o Espírito permitimos que o Espírito Santo desca a forma de nós faça uma olhada a nós para que nós seja radicadas para anunciada para propagar esse adoro novo. Qual é o Espírito que você tem aqui? É como peuvent porque a Palavra de Deus não fala só que os Espíritos de nós, como diz, o código que a Escritura é, foi de palavra para estar possuído, um pelos recursos de maior. E às vezes, o Espírito não mexe a pensar em nós não é o texto do ar de todo mundo, não é o da paz, não é o da comunhão, mas é o da discórdia, é o da admissão, é o da doer, é o doer, é o doer. É de tudo mais, tudo mais mal, tudo mais bom, mais estranho, da paz do novo, que deve existir em nós, muitas vezes o que é concentrado por nós. Qual é o doer que nós falamos? O Espírito levou os vizinhos a falar, falar, falar com os outros, falar com os perigos que precisamos de paz, não é? Qual é a minha palavra? O que é que eu falo? A minha palavra é só, a minha palavra ajuda, o que eu digo que significa a minha vida? e as outras pessoas, coisas que precisamos de paz? O Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo, ele politica todo mundo. E esse momento especial é o momento especial de todos que me falam, deixando de publicar-los do Espírito que não constrói, do Espírito que divide, para que eles sejam revestidos é o Espírito de Unidade, que é o Espírito de Deus E o Espírito de Categoriano, que é o Espírito da Igreja, que é o Espírito de Fábio, a gente revestiu a gente sejam leis, testemunhos do Evangelho. Eu a pergunto é que quando Jesus chega e soca e abre as portas é o homem que está chutando pelas portas. Isso é coisa minha, uma guarda, é o homem que chegasse chutando pelas portas é hora de testemunhar, é hora de falar com as pessoas. Meus irmãos e irmãs, eu quero te ensinar um acúdio para que, para que o reino da festa é de ouvir nós, afinal a festa é justamente antes, é para nos congredecer o dia-dia, pela nossa vivência portuguesa, a festa é o reposto a gente tem uma celebridade que é uma velha, pensa um pedido, nos ajudava cada vez mais a celebrar a festa. Por isso, nos traçam de pedido, se chamam outros nomes, para ser uma declaração. E tomamos esse exercício especial, nesta semana, tudo mais especial. Nos deixemos, né, o povo bem, nos deixemos se transformar, nos deixemos crescer, porém poder se transformar em nossa vida, também a sua vida. nos deixemos crescer, né, e não sobressai o que eu quero, a minha vontade. Mas, caso a palavra do Senhor, ela sobreponta, ela apareça. Ela dá uma vez em qualquer início, ela dá uma vez em Deus. Eu não deixei, ou eu não consegui, ou desejo ser realmente o Espírito, e também o Espírito de Deus. que nos deixe em nosso irmão nos ajude, nos ilumine sempre. Nos faça realmente testemunhos com a festa da vida, né, que nós não entendemos com Jesus. O Espírito Santo, para concluir uma humanidade, Jesus deixou a humanidade fazer que os Espíritos se lembrassem recordassem-nos de tudo que eu tinha que me ensinar repita a verdade é o domínio da ascensão o Espírito vem para recordar recordar a cabeça relembrar aos símbolos tudo que Jesus ensinou que Ele já aprendeu e se a verdadeira não chame a esquerda então eu digo novamente para nos lembrar para nos lembrar que nós somos os motivadores nós temos essa responsabilidade de fazer alguém acontecer, fazer recordar e vivenciar tudo aquilo que o Senhor ensinou ao Senhor para que todos pudessem vivenciar o amor e a vida de Deus que a nossa fé Deus nos autunas nos entusiasse em paz e nos juntem para poder responder a esse convite que o Senhor nos faz e que a paz seja voltando na preocupação nossa a gente não imagina não que está afetando o mundo mas outro mundo morre em três mil pessoas de violência de guerra ou sem restante não é? por não poder manifestar a vida dos nossos são mortas são determinadas o que não compõe não compõe uma ideia ou uma ideia então o mundo vive o mundo vive e o cristão o que é o Senhor Jesus teve uma preocupação para não existência vamos começar mais o somente de que nós